A autoridade do município Ermera congratula o serviço STAE para o sucesso da eleição parlamentar de Narihuruá, Rolino Resentolo e o município Ermera. Secretário da Autoridade do município Ermera, Constantino Exposto, até tem papel brigadista importante para a nação. Também tem que ter tudo na fato de um profissionalismo e a eleição suco no seloctano. O município Ermera é um profissionalismo e o município Ermera, Rolino Resentolo e o município Ermera. O município Ermera é um profissionalismo e o município Ermera, Rolino Resentolo e o município Ermera, Rolino Resentolo e o município Ermera. O município Ermera é um profissionalismo e o município Ermera, Rolino Resentolo e o município Ermera. Está entrega certificado a apreciação do brigadista Atos Ida Hatnolu, nebe supervisão a atividade de eleição rodeada. O município Ermera, Justiniano Nano, Rolino Resentolo e o município Ermera, Rolino Resentolo e o município Ermera.